Não entendeu. 400 reais, pai. O senhor pediu aqui duas picanhas, aí tem que pagar. Você vai passar no cartão da aposentadoria ou no outro? O que foi, papai? Tá passando mal? Não, Nicol, sério mesmo. Repara de que esses 4, 40 aí. Papai, duas picanhas, 170 reais. Aí, ó, uma água mineral, 4 reais. Um refrigerante, 5 reais. Uma jarra de suco, 40 reais. Aqui, ó, jarra de suco, 40 reais e um suco por fora, 10 reais. Um suco? Quem foi que pediu suco aqui? O Robin, hein? Ele paga, isso é muito. Bora, papai, tem que passar vergonha, que o rapaz tem que atender uns 200 meses aqui. Vai, vem, vem aí. 40 reais de quê, mano? Uma jarra de suco dessa é 40 reais. É? É? É. O fã não disse que queria trazer mamãe pra jantar fora hoje? Ele parece que ficou meio chateado, tava até agora dizendo que a comida tava gostosa, gostosa. Olha o dinheiro aí, papai. Aqui não dá pra... Caulinha do chão aí, ó. Ei, Miguel, é uma média. Média. O que foi isso? Acê cebola, acê cebola. Tá se escorando, né? Não tá conseguindo puxar não, papai? É porque tá no... Tá dividido os bolsos. Aí, ó. Ah, agora sim. Não, 100 reais não paga não. Foi 400. 400, papai. Vem daí, amiga, porque ele não viu, ó. 400. Ficou mudo. Não. Não foi ele que te chamou? Não, eu fui convidado. Quando eu convido o seu boiado pra casa, ele não leva nada, papai. É? Ele já levou alguma coisa quando tu convidou ele? Também, quando eu chamo ele, eu pago tudo. Pague, papai, pô, rapaz. Não passa essa coisa feia, não. Pega aí mais. Quando o senhor vai comer lá na casa dele, não... Vai, papai. O senhor ficou... Olha esse pau. Olha o pau na frente do povo. Tu para com essas coisas. Vamos ajeitar aí que o menino que tá fechado. Quem que tá fechado? Ele quer receber, filho. Ele quer receber. Bora. Bora, pai. Deixa de molecais. Pega um dinheiro aí pra pegar o rapaz. Eu não trouxe não. Vai, me empresta aí com a mãe e eu lhe dou. Não, não tem pressa não. Fica à vontade. Eu vou ajeitando os treinos lá dentro. Pode ficar de boa conversando aí. Tem visto não. Bom, então eu vou resolver aqui com o papai. Pode deixar. Vai lá. Quarenta reais. Quarenta reais. O suco de laranja não tava bom. Se eu tava dizendo, tava bem, gente. Não, é natural. Por isso que é caro. É natural. É, é. É o mais caro que tem. Ele tá faltando só três vezes e pouco aí, só. Tá faltando três vezes e pouco aí, só. Ele só deu cem. Vai, pai. Pega aí que eu não tenho nome. Me empresta aí que eu lhe dou. Onde ele nota aí, não? Assim, na parede. Anota. Papai não quer a nota que eu não aparelho de conta, não. Vai, me dê o dinheiro. Caiu o dinheiro dele. Robinho, aí eu vou lá. Aí tu leva, pai, aí. Sai, pai. Não, é porque eu não trouxe o dinheiro, não, moço. Eu esqueci, pai. Você vai buscar o que aqui? Comer. Se você vai comer, você deve ter trazido o dinheiro. Não, pai. Eu esqueci. Bora. Ah, eu já dei o meu aí. Não, deixa aí. Robinho, aí tu bota aí pra ele acertar, aí depois eu venho. Tchau, pai. Meu Deus, viu? Bora. A gente vai. Tchau. Entra aqui. Até amanhã, mãe. Ele vai te matar, Francisco. A cara dele, Diego. Ele vai arrancar teu curo. Eu vou dar uma volta aqui no... Eu vou dar uma volta. Ele tá pensando que ele quer pagar a conta na cara dele, ó. Ele que convidou. Diogo, a cara dele. Diogo, a cara dele, Diogo. Ele que convidou, sentou na mesa e pediu duas picanhas. Tchau. Aí eu vou dar só uma volta aqui na praça e ele lá me procurando. Ele tá nervosinho. Isso aí, uma hora dessa, ele tá bufando. Ele tá, só não tá me chamando de santo uma hora dessa. Mas ele que te ligou, não foi? Foi. Diz que era pra vir comer a picanha. Ele chegou, pediu duas picanhas e você chamou nós. Ele não gasta um real, gente. Tudo de papai sou eu que pago. Porque ele não quer gastar um real aí, né? Olha o cara aqui, ó. Aqui é a cara aqui pra nós ir andando. Ele vai ver. Olha ele procurando lá, Diogo, olha. Olha lá, ó. Cadê? Pera aí. Deixa eu achar ele aqui. Olha ele procurando ali, ó. Olha o pescoço, olha. Olha ele virando, Diogo. Tô procurando, olha. Olha, olha. Dá uma ré pra parar atrás pra nós ir andando. Olha ele lá. Ei, real. Voltei. Ei, rapaz, esse tem essa gargonda, rapaz. É o quê? Vou ligar pra polícia. Só vai ligar pra quem? Gente, quer ligar pra polícia, olha. Tchau. Ei, me falta isso. É brincadeira.